Pássaro Verde, Belo Horizonte, Muriaé Petim Belo Horizonte, São Paulo Comil Invictus 1200, da Gontijo 196665 Sandra, Belo Horizonte, São João Del Rey Mais um carro aqui da Sandra Esse de Belo Horizonte para Conselheiro Lafayette Prefixo 2200 Santa Maria, saída 8h45 De Belo Horizonte para São Bernardo do Campo Via São Paulo Via Extrema Vista Bus Dedê da Catarinense Saída 21h30 New G7 Paradiso 1200 Saritur 29800 Letreiro apagado Linha não identificada, pessoal São Paulo, Belo Horizonte Aqui da Catarinense Saída 21h30 A serviço da Uimob Saída 8h15 Belo Horizonte Guarapari Gontijo Semi-leito total Saída 8h15 Saída 8h15 Belo Horizonte Guarapari Nova Itapimirim Cama e Semi-leito Belo Horizonte Belo Horizonte João Monlevade Saída 8h15 Bontijo 70h45 Saída 9h15 É nóis Gravando pouquinho aí, né, cara? Valeu, tamo junto Belo Horizonte Juiz de Fora Coordenadas De Belo Horizonte Para Inhotim Coordenadas Via Abrumadinho Saída 8h15 G7 Viagem 1050 Prefixo 50 550 Marco Polo G8 DD Cometa Cama e Semi-leito Prefixo 72 30 06 Belo Horizonte São Paulo Saída 9h Ouro Branco Ouro Branco Para Belo Horizonte Santa Fé De Santos De Santos Para Belo Horizonte Cometa Cama e Semi-leito Gontijo 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 Uberlândia Belo Horizonte De Mantena De Mantena Para Belo Horizonte 22h 21705 Gontijo 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 Presidente Presidente Saída 9h Bom dia Beleza Belo Horizonte para Tarumirim, Sertaneja, de Belo Horizonte para Abaeté, prefixo 760, de São Paulo para Belo Horizonte, saída 23 horas, Gontijo, de Itaúna para Belo Horizonte, prefixo 2380, Belo Horizonte para Corinto, Via Curvelo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Marco Polo G8DD, Cometa, Cama e Semileito, Saritur, de Belo Horizonte para Pessegueiro, 320, Pássaro Verde, de Santa Bárbara para Belo Horizonte, de Itabirito para Belo Horizonte, Santa Fé, de Sete Lagoas para Belo Horizonte, Sete Lagoano, de Mariana para Belo Horizonte, Elbus 320, Pássaro Verde, Araçuaí, Belo Horizonte, Saída 19 horas, Gontijo, Unir, Aeroporto de Confins, João Monlevard, Belo Horizonte, Salve aí para o motorista, Bontijo 14.020, saída 9 horas, opa, beleza, bom dia, Leito e Executivo, não deu para identificar a linha, pessoal, Bom dia, bom dia!